Olá a todos do canal, Adriano Araújo, tudo bem com vocês? Muito boa noite, galera. Bom, galera, no caso da Lucilene, né, voltando no caso da Lucilene, Vanderlei, ele tava com seu carro, aí parou no pedágio, estavam as meninas junto com ele no pedágio, o som tá ligado, ele saiu do carro e foi dançar de frente ao carro, galera, no pedágio, é, é, é. Só que aí, galera, de tanta percussão que teve esse vídeo, que eu mostrei pra vocês esse vídeo, ele pediu pra pessoa apagar esse vídeo do canal do YouTube, não sei se era dele, mas tava no nome de outra pessoa, eu acho que era de algum familiar, algum familiar dele, algum primo dele, e que aí, galera, ele apagou o vídeo, né, de tanto eu falar, de tanto eu mostrei aqui no meu canal, ele foi lá e apagou o vídeo ele dançando no pedágio, que teve bastante repercussão, né, ele tava no carro dele e tinha umas mulheres, né, gritando, é, acho que zoando, né, zoando dele, e ele dançando no pedágio, era muito engraçado o Vanderlei aí dançando no pedágio, né, e a família da Lucilene aí preocupada, e ele lá, dançando no pedágio, que ele falou que a Lucilene ia aparecer e tudo, que ia ajudar a família a procurar a Lucilene, e nada, né, e aí, galera, o pessoal ficou comentando desse vídeo, ele no pedágio, né, dançando no pedágio, só que aí era um vídeo antigo, não era um vídeo atual, ele dançando no pedágio, né, só que aí, eu não sei porquê, ele apagou os vídeos, também pagou algumas coisas, que tinha no seu Facebook, no seu Instagram, ele apagou, e esse vídeo, galera, ele tirou do canal, é, é, tirou do ar, esse vídeo, ele dançando no pedágio, galera, é, o que é que vocês acham aí o Vanderlei ter apagado o vídeo do pedágio, será que ia comprometer ele nas investigações do caso da Lucilene, será? Vocês acreditam que ia afetar nas investigações da polícia? Comente aí abaixo, tá certo? Se você acha que ia prejudicar o Vanderlei, ele dançando no pedágio, comente abaixo, também não se esqueça aí de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sino das notificações, seus comentários abaixo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.